10.39 Denúncia de atividade suspeita em terraço, pode envolver a mágia. Agendas em Murray Hill, aguardem mais instruções. Dica para o futuro, não escreve banco central errado na próxima falsificação. Nada como impedir uma transação ilegal para dar uma animada. Atenção, unidades. Temos uma ocorrência com bomba ativa. Pelo menos uma confirmação. Dirige-se à Catedral. Aposto que tem mais carros bomba na área. Hora do Spider-Bot. Beleza, parceiro. Vamos achar os explosivos. A mágia. Um sindicato de famílias criminosas. Símbolos de uma era ultrapassada. Dom Fortunato. Dom Cícero. Dom Mátio. Só alguns exemplos. E é claro, o lunático metálico Hammerhead. Criminosos, mas que seguem um código. Melhor que a maioria, certo? Errado. Eles jogam esse código no lixo assim que traz alguma inconveniência. Porque criminosos são criminosos. E eles não passam de covardes, delinquentes e vagabundos. Eu derrubei a mágia praticamente sozinho nos anos 80 e início dos 90. E já vou avisando agora. Olha, eu estou pronto para derrubar de novo. Eu não tenho medo deles, nem um pouco. Querem me pegar? Pois que feio. Bom, acabou o nosso tempo. Jared vai ligando o carro. Não, eu sou o chefe e eu estou mandando ligar. Ah, para de chorar. Felicia, temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela deu curto nos meus lançadores com um P.E.M. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Não. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou seu filho, você não pode agir sozinha. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Estou falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felicia, por que não me procurou para ajudar? Porque não é problema seu. É meu e eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Espera aí. Só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Olha aí! Estou falando, eu sei o que está fazendo. Os lançadores voltaram. Agora vai. Posso te ajudar a deter o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei? Seu jeito não funciona. Felicia, sou do seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu e eu vou cuidar dele. Sua aranha temmosa. Só quero conversar. Continua aqui. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Preciso dificultar as coisas. Tenho que chegar mais perto. Último aviso. Me deixe em paz. Ei! Para de fugir. Para de me perseguir. Por que está jogando teias em mim? Porque está tentando se atrasar. Peguei. Deu certo. Agora vou me aproximar. A gente pode conversar que nem gente? Isso está bem humano para mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só. Músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo para achar o seu filho. Estava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom. Dá para ganhar uns dois dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance de... Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Ai, a MJ vai me matar. Oi. Pegou ela dessa vez? É. Ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você é... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não está brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia para um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom. Enfim, vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Ai, estou ficando sem fôlego. Preciso dar um gás. Pizza do Eddie. Eddie, é o Spider-Man. Spider? Tá com voz de fome. Tô mesmo. Vivia de sempre, com peperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Sim, por favor. mesmo o telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronta. Enquanto eu espero o Eddie, vou dar um rolê na cidade e ver o que está pegando. acho que estou perto de uma das pinturas roubadas. Ei, olha, vira para cá. Uau, os artistas de rua estão ficando bom. O espólio deve estar aqui. Oi, Miles, estou retornando a ligação. O que você queria perguntar antes? Oi, Peter. Então, tipo, não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se uma hora dessas, a gente podia, sei lá, começar a treinar. treinar? É, pode ser só o básico, tipo, se balançar de um arranha-céu ou se balançar de um prédio baixinho ou de uma árvore. Miles, você tem 15 anos. Se concentra nos estudos. É bem mais importante que... É, mas se eu terminar a lição de casa e você tiver um tempinho livre qualquer dia, bom, você começou com 15 anos, né? E eu quase morri umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom. Tá, eu entendo. A gente se fala depois. Caramba. O que eu faço com esse menino? Ali. Quanto será que essa obra vale? Detetive, achei outra pintura roubada. Bom trabalho. Dá pra concluir vários casos antes de acabar. Como o Harden morreu, afinal? Tentativa de fuga da Riker. Ele se afogou tentando chegar à costa. Mas agora podemos devolver o que ele roubou e quem sabe isso pode até ajudar a capturar a nova Black Cat. Claro, lógico que essa é a minha intenção. Tenho que ir. Tchau. Oi, cabeça de teia. Pronto pra um episódio especial? Graças a um vírus que eu coloquei no seu traje, você só pode usar dois dos seus dispositivos chiques. Vou ter que seguir as regras dela. Ah, um dispositivo é chato. A gente quer ver dois. Não se quer morrer? Não, não, não. A gente acabou de ir só as disposições. Lembra das minhas regras. Dispositivo. Ele é bom, cara. Como está ganhando? O que eles vão fazer? Isso vai doer. Isso vai doer. Lembre-se. Acesse o novo Dispositivo. Descubro. 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 Mais dispositivos, mais pontos. Fica, fica. É, vai. Vamos pegar esse. Olha só o que eu sei fazer. Mostra que vem o Spire. As visualizações estão caindo. Vai! Os dois dispositivos! Vou acabar. E se acha disso? Vá, vá, vá! Isso! Olha só como sofre! Isso! Olha só como sofre! E vai! Não deixe ele ganhar! Oh, morta! Você... Sério? Me ajuda a te ajudar, Spire. Quem quer rir, tem que fazer rir. Vou ter que seguir as regras dela. Vem, deixa-me pegar! O quê? Os filhos estão alinhados! Derruba tudo! Isso sim é conteúdo de qualidade! O quê? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, qual é? Você consegue mais do que isso! Filipe, rápido, a voz! Oi, oi! Se você chegou agora, não esquece de assinar o meu canal! Não me impressionei, Spiderman! Ah, qual é, Spiderman? Que tipo de super-herói decepciona os fãs? Que vergonha! Isso! Uma boa e velha pancadaria! Vai vir a destacar com certeza! O cara é um acrópole! Ah, essa parte tem mais de cinco partilhamentos! Escura ele! Que droga é essa? Não esquece o novo de fãs da bomba! Ah, não faltam tantos indicados! Olha só quantos vieram participar! E aí? Disse ela, capital, abandono arkadaşlar! Está no frente! Ução de fãs daqui! Está mortos dele! O... Option... Vá, vó, vó! Você! A festa não pode parar! Se algum dos meus atrasos derrotam o Stine, quero ver você pintar! Pega ele! Isso! Eu vou ganhar tantos seguidores novos agora! Você não vai desviar disso! Atenção! Se prepara! Vá atrás! Vá atrás! Vá atrás! Vá atrás! O que quer que venha ser feito? Cuidado! Oi, oi! Se você chegou agora, não esquece de assinar o meu canal! Olha só o que eu tenho! Mandou bem! O que esses caras estão fazendo aqui? O que é que são os caras? Como você está ganhando? Não! O que é que esses caras estão fazendo aqui? Que rancos! Justo o que eu preciso! Caras da Madia bravo! Caras da Madia bravo! Vá atrás! Tá bom! Não esquece! Ele é rápido demais! Ai, tá cansado aqui! Meus fãs, não! Chefe, quer ele? Deslike! Você não é o herói que a gente pensava! Gostei da ideia, Fire! Uma cena de luta sempre cai bem! Essa parte rendeu mais de cem compartilhamentos! Meus fãs são tão dedicados! Olha só quantos vieram participar! Isso, isso, isso! Continua assim, Fire! Thanos 20! A gente não tem nada! Fica parado! Obrigado! Vai pagar por isso! Hora de batalha! Vamos pra gelaterra! Fica parado! Obrigado! Vai pagar por isso! Vamos pra gelaterra! Tenta desviar por isso! Tenta desviar por isso! Tenta desviar por isso! Ele está no ar! Ai! Tá cansado assim? Meus fãs, não! Tenta desviar por isso! Ele está no ar! Meus fãs, não! Ele está parado! Tenta desviar por isso! A festa não pode parar! Já vamos nos plantarmos de Robin Spine! Quero ver você tentar! De onde agora? Merda! Olha só o que eu sei fazer! Não percam! Quanto bom! Ei, eu não sou o que eu pudesse fazer um banjo! Tira esses idiotas daqui! Parece que a Skrubal fez a transmissão do território do Hammerhead! Tira esses idiotas! Tira esses idiotas! Tira esses idiotas! Tira esses idiotas! Mandou bem! O que é pra sobra aqui? Tira esse! Mais um derrotado! Mais cinquenta cortinas! Valendo! Libertado em tua cara! Seu velho, manda o bom! E aqui, luta! Detona ele! Vou te destruir, velho! Ah, qual é? Você consegue mais do que isso! A galera tá adorando essa ação! Bem próximo da perfeição. Só o que eu tenho a dizer. Né? Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. Unidades locais. Assistência necessária contra veículo hostil. Suspeitos da Mádia. Solicitando apoio nas proximidades de Vanderbilt. Adivinhem quem acabou de voltar à cidade? Aquela bandida felina, a Black Cat. Parece que ela traiu o Spider-Man numa perseguição. Detetive, achei outra obra de arte roubada. Vou enviar as coordenadas pra você. Bom trabalho. Então, você conheceu a nova Black Cat, né? Por quê? Tá cuidando do caso também? Não, só curioso. Como ela é? Complicada. Frustrante. Ela é manipuladora, mas também tem um bom coração. Só rouba quem pode arcar com o prejuízo. Ou quem ela acha que merece. E ela te passou a perna, hein? Mais de uma vez. Eu posso afirmar que nunca conheci alguém como ela. Sei bem como é. Até mais tarde. Adivinhem quem acabou de voltar à cidade? Adivinhem quem acabou de voltar à cidade? Aquela bandida felina, a Black Cat. Parece que ela traiu o Spider-Man numa perseguição antes de fugir. Já repararam como isso sempre acontece entre ele e ela? É engraçado como ele dá conta de um homem dinossauro ou um rinoceronte humano sem problemas. Mas uma mocinha daquelas traz tantas dificuldades. Olha, não faz tanto tempo que eu era jovem. Eu entendo. Um belo par de pernas, um traseiro avantajado, algumas piscadelas sugestivas e um jovem cheio de hormônios vira uma presa fácil. E é exatamente por isso que o Spider-Man não tem nada que se meter. Deixe com os profissionais. Temos policiais mulheres agora. Talvez seja a chance de provarem que são tão boas quanto os homens. E, ah, eu não tenho dúvidas disso, mas nem todo mundo tem a cabeça aberta assim. E, ah, eu não tenho dúvidas disso, mas não tenho dúvidas disso. Acho que estou perto de uma das pinturas roubadas. Comércio local reportando ameaça de bandidos armados. Unidades próximas à Devil's Shelf, dirijam seu local. O rastro acaba aqui. Eu vi os caras bem suspeitos aqui perto. Vai dar problema. Me contar foi a decisão certa. Sei lá, fiquei preocupado com esse lugar. Outra pintura. Detetive, achei outra pintura. Bom trabalho. Você merece um distintivo. Vou pedir pra alguém buscar. Na sua opinião profissional, a nova Cat é parecida com o antigo? Bom, ficou claro que ela está se espelhando no Harding. O estilo, a técnica... Pô, até o gancho parece uma versão melhorada do que ele usava. Verdade. Vocês chegaram a pegar os equipamentos dela. Então ela também rouba propriedade intelectual. Acho que ela aprimora. Ela levou o trabalho do Harding pra outro nível. Parece até que você admira ela. Depois de certo tempo, não dá pra ignorar que é talentosa. Você também parece gostar um pouco dela. É, sabe, é que... É como você disse. Dá pra reconhecer o talento. Te aviso se encontrar mais espólios. Gente, estão dando uma feta de dinheiro falso. Não me chamaram? Isso vai doer! Nada como eu pedir uma transação ilegal pra dar uma animada. Todas as unidades, perseguição e andamento devem envolver Amadia. Ocorre-se em curso perto de Longaker. Tem homens do Hammerhead no carro. E estão armando confusão. Vem com as três veículos! Ô, gente! Pode me deixar no esconderijo secreto da mapia? Alguém, hein? Vem! 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 Queria andar dentro de um carro pelo menos uma vez. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. Unidades, denúncia de uma ameaça com bomba. Amadia suspeita. A testemunha disse que o lugar fica no D.I.R. Mais arte roubada. Detetive, tô te mandando as coordenadas. Outra pintura antiga do Hardy. Muito obrigado. Vou mandar alguém agora. Por que o antigo Cat tentaria fugir da Riker? Roubo sem violência. Ele tinha chance de condicional. Hardy foi mais longe do que pretendia. Queriam que ele trabalhasse pra Amadia. Ele recusou. Isso botou ele na lista negra. Não é uma lista muito legal. Ainda mais pra quem tem família. Amadia ataca qualquer um pra mostrar quem manda. Já reparei. A gente se fala, detetive. Acho que as teias desativam eles. Desativei esse. Preciso achar o próximo. Pra quem tá assistindo, se curtiu esse vídeo, não esquece de assinar o meu canal. O Mk3247 disse, nunca vi o Spyro tão rápido assim. Concordo. Incrível o que os outros sabem enquanto sabem que tem gente vendo. Tenho que usar as teias. Ah, olha só isso. Um botão bom. É melhor eu ir lá. Ah. Isso foi demais. Adoro quando os outros me deixam famosa. Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. Atenção, unidades. Testemunha-chave contra a Amadia está desaparecida. A denúncia veio de Clinton. Câmbio. Outra obra de arte. Outra pintura, detetive. O Hard pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatuno. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser pego. Pra fugir da Amadia? Ele devia saber que eles vão atrás dos alvos até na prisão. Claro, mas o melhor jeito de proteger a filha seria com ele saindo da jogada. E acabou sendo mais permanente do que ele pretendia. Os homens do Hammerhead raptaram alguém. Vou ajudar. Brincar no porta-mala. De perigo, gente. Tenho que tirar a vítima do porta-mala. Galera, esse serviço de táxi está fora dos padrões. Nunca mais quero ver um porta-mala. Ainda bem que tirei você de lá. Cuida. Vou dar no pé antes da polícia chegar. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. Deve ser esse lugar. Todas as unidades. Relatos de um roubo. Suspeitos da... A denúncia veio de Clinton. Parabéns, detetive. Você é o vencedor da promoção Espolio Roubado do Walter Hart. Olha, sem ofensas. Mas andei olhando os arquivos. Testemunhas disseram que você e a nova Black Cat já trabalharam juntos. Que história é essa? Ela me disse que queria mudar e eu acreditei. Tentei treiná-la e ela fez muitas boas ações. Por um tempo. Infelizmente, é difícil superar velhos hábitos. Me avisaram que ela tava roubando uns bandidos que derrotamos. Fui à casa dela e achei os itens. Você sabia onde ela morava? Era tudo profissional ou tinha mais alguma coisa rolando? Esse já é um assunto um pouco pessoal, detetive. Tudo bem. É só meu trabalho. Me ligue quando descobrir mais alguma coisa. Que droga é isso? Gostei da ideia, Spire. Uma cena de luz da Fembre Kaipa. O que você acha disso? Vai em cima! Dois! Me prepara pra um ponto bom! Que loucura! Não faltam tão dedicados. Olha só quantos vieram pra se levá-los. Agora... Continua assim, Spire! Está no Frenzy! Ah! Alguém traz ele aqui! Vem cá, Garou. A festa não pode parar! Se algum dos meus fantasma que derrota o Spire, quero ver você tentar! Agradeço a gente, não desistam! Não estou bem! Não vejo ele a balar você! Isso! Eu vou ganhar tanto! Seguidores novos agora! Isso vai doer! Não, não para não! A sensualização é fazer a um recorte! Eu vou te matar! Vou te matar o drone! Basta a bomba! Não esquece! Seguinte e seis gols! Oi, oi! Se você chegou agora, não esquece de apelar o seu canal! Quase incrível! Acho que vou botar isso no meu cartão de visitas. Descobri que você não é um lixo, mas também não é ótimo. Gostei de ver, Spider-Man! Meu programa novo é um hit! Espera só para ver o que planejei na próxima temporada! Até lá você foi e... Scrobalado! Aff! Aff! Eu te amo! Mas agora, vou destruir você! Alô? Pesquisei aquela placa de carro. Está registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Hammerhead. Estou aqui agora. Me dá uns minutinhos. Eu chego assim que eu puder. Enquanto isso, vou dar uma olhada por aqui. Vamos às prioridades. Explorar, ver se o menino está aqui e se estiver, tirar ele em segurança. O que eu faço se ele pareceu o Peter? Para, MJ. Chega disso. Esse cara precisa tirar um cochilo. O que é isso? Várias notas falsificadas. Acho que o Hammerhead tem um novo hobby. Pronto! Stewie, dá uma ajuda aqui. Mais pesado que sua mãe. Tá louco? Não posso seguir isso. Você sabe que eu tenho ciática. Ô, Mike, me ajuda aqui. O Stewie está com uma doença terminal chamada moleza. Nada. Tenho que parar com os filmes de terror. Que droga é? Todo esse papo do Hammerhead esmagar crânios. Oh, quanto dinheiro. Parece falsificado. Foto ótima. Nem sinal do menino aqui. Por mais que eu estranhe a ideia do Peter ser pai, nem imagino como ele se sente. Mas aposto que ele seria bom nisso. Sabia que deveria trazer um lanche. Café demais. Tô ansioso. Perfeito. Preciso de uma foto daquele cara. Pode servir pra alguma coisa se a vaca for pro... Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. O dia todo nesse telefone. Volta pro trabalho. Chega de enrolar. Um laptop desbloqueado. Oportunidade única. Um manifesto de carga. Posso achar o centro de distribuição. Vai, vai, vai. Ah, nem pensar. Ai, não. Tá, eu não. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta máxima. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem. Beleza. Consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dê uma olhada depois. Agora? Tenho que sair daqui. Em silêncio. É. É verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça. Você é. Cuspiu uma das balas direto no cara que atirou. Depois disso, ele botou a placa. Ah, que pacoso. Quem vai limpar isso? Você? E eu? Que tal você? Que tal não? Que tal nós dois? Você primeiro. Não, você primeiro. Acho que já passou da hora. Tem que ser! Ei, foda. Você não devia estar aqui. Esse sapato novo é horrível. Hã? Se é o povo, vai ser o povo. Acho que já passou da hora. Tenho que sair daqui. Rápido. Beleza, pessoal. Juntem aí. Vamos falar sobre a situação. Acha que os costas vão ser o problema? Se fizerem alguma coisa, o Hammerhead revida de um jeito bem maior e mais sangrento. Foi por pouco, como sempre. Desculpa, 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 desculpa. O que está fazendo aqui? E por que está cheirando a pizza? Porque eu estava comendo pizza. Bom, enquanto você almoçava, eu estava colhendo provas e tentando achar uma criança. Eu comi o mais rápido possível. Tenho que confirmar umas coisas. Te ligo depois. O lembrete não ficar de ponta cabeça depois de tanto peperoni. Oi, preciso de ajuda. Eu vou te mandar o local. Felicia, o que está com... Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. O Hard deve ter escondido alguma coisa aqui. Mais arte roubada. Ei! Volta aqui, passarinho! Tenho que pegar ele. E aí, Peter? Eu andei refletindo e você tem toda a razão. E eu preciso me concentrar na escola agora. Que boa notícia. Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de basquete. Tudo bem, né? Ah, sim. Toma cuidado. E seja convincente. Não chame tanta atenção. Tipo o quê? Bom, nenhuma enterrada, lógico. Ah, tá. Com certeza. Miles. Foi só uma vez e o cara estava me provocando. Achei mais um, detetive. O Hard tinha conseguido bastante pra vida toda. Quase me dá pena dele. Acho que foi melhor ter acabado assim. Um cadáver? Uma criança sem o pai? Confio em... Nunca melhor desse jeito. É assim quando a Madia entra no meio. A morte do Hard resolveu isso. Se ele e a filha só fugissem, a máfia nunca deixaria os dois em paz. Podia ter virado testemunha do Estado. Assim ganhava proteção. O alcance da Madia é longo. Certas coisas não têm solução. Olha, segundo meus registros, falta só mais uma pintura agora. Eu te aviso quando encontrar. Desculpa, então você deu uma enterrada? Foi só uma vez e o cara estava me provocando. Foi tão perfeito, eu queria que você tivesse visto. Miles. Eu não vou mais fazer isso, eu juro. Mas só se você treinar comigo. Ah, deixa eu pensar. Legal, legal. Tá bom, eu vou estudar, falou. O Hard deve ter escondido alguma coisa aqui. Mais arte. Esse cara não parava mesmo. Detetive, encontrei o último esconderijo. Tem mais alguma pista pra investigar? Não. É a última peça do legado do Hard. Nem sei como te agradecer, Spider-Man. Vamos ajudar, Detetive Mack. Ei, acho que tem razão sobre a nova Cat. Vê se cuida dela, tá? Importante pra mim. Ah, isso foi estranho. O que ele quis dizer com isso? Será que eu ligo de volta, tá bom? Fora de serviço. Isso é mais estranho, hein? Vou passar na delegacia. O Hammerhead tá tentando voltar à moda antiga. O que não era boa pra ninguém, exceto ele. Oi, tô procurando o Detetive Mackie. Mackie? Ah, nem sei quem é. Um cara meio velho, de bigode. Ou essa é a delegacia errada, ou alguém te enganou. É, alguém me enganou direitinho. Detetive Mackie, ou você prefere Walter Hardy? Ei, não me julga. Eu só fiz o necessário. Sua filha acha que você tá morto, sabia? E é melhor que continue assim, pro bem dela. Fechado? Fechado? Você me enganou. Por que que eu te ajudaria? Porque você é um cara legal. Cuida bem da minha filhota. Ah, eu sou tão ingênuo. Eu tenho que aprender a ser insensível e cínico, como todo mundo. Eu tenho que aprender a ser insensível. Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem, meu filho morre. Vou atirar ele de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Por favor. Vou atirar ele. Agora! Para guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse golpe? Não tenho detalhes, mas tem mais documento para checar. Vai procurando! Chega dessa merda! Vai todo mundo de uma vez! O que acontece com essa dança? Até que enfim. Você amoleceu com a idade. Idade? Oh, eu estou mais velho, mas não sou velho. Você estava na pausa para almoço ou sei lá? Não, não pode. É um danço. Tá me admirando, é? Não, eu só... Ei, eu tomei a curta dele. Não dá! Não dá! Olha a bomba! Sou uma boa equipe de cara. Não se acostuma. Muito fácil. Granada chegando. Ei, para de roubar os janturões! Não! O que é isso? Você primeiro, Spider. Achou a localização do cofre? Não, mas estou chegando perto. E com certeza ele prendeu meu filho lá. É, falando nele, tem uma conversa pendente. Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar. Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo. Até comecei a usar o moletom no fim de semana. Eu reparei que você sumiu. Deve ter sido difícil. Ainda mais com o filho. Olha só, eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele. Me deixa ajudar. Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha. Algumas. Eu te ligo se precisar de uma mãozinha. Oi, MJ. Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda estou decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso, temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre. Mas não sabemos onde fica. Quanto a decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu, MJ. Me avisa o que descobri. Bom, tem um tempo sobrando. Não faz piadinha suja com o seu feijão.